Você conhece esse equipamento? Você já viu? Já teve o prazer de fazer alguma prática nele, algum exercício? Pois é, esse é o Core Align. Criado pelo fisioterapeuta Jonathan Hoffman, o Core Align começou a ser aplicado no tratamento de patologias musculares e dores em diversas articulações. Uma das grandes vantagens que esse equipamento nos traz é a possibilidade da gente desenvolver vários movimentos que simulam o nosso dia a dia, além de movimentos realizados dentro do esporte, por ser um equipamento que a gente trabalha muito em pé, então trabalhando equilíbrio, coordenação, melhora da postura. O Core Align entra como mais uma ferramenta que a fisioterapia dispõe para tratar, para fazer pós-reabilitação e para prevenir patologias. Venha você conhecer um pouquinho dessa técnica e você vai se encantar! Abertura 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 Obrigado.